O que eu quero é dizer. O que eu quero é estar linda para vós-me-ser, nada mais. Ainda bem que vós-me-ser chegou. Nosso irmão desconfia de nós. Pois que desconfia. Eu estou reunindo fatos, meu irmão. Logo eu terei provas para colocar Luís Filipe no banco dos réus. Junto com essa desgraçada da dona Micaela. Banco dos réus? Hoje eu quero que vós-me-ser me leve naquele local onde viu o Capitão Mó deixar o corpo. Como ele me contou. Algo que eu preciso saber. Então o que pretende fazer? Conseguirei uma acusação contra Luís Filipe. Vós-me-ser tirou o luto antes do tempo? No meu coração, esse luto nunca existiu. Como você atreve? Como? É contra todas as convenções que eu conheço. A dona Micaela não precisa de vossos conselhos. Ah, é verdade. Eu não sei como eu ainda me admiro com o que vejo. Eu é que estou errada, não é? Ah, eu vejo um só. Pela primeira vez na vida, minha irmã violante tem uma atitude razoável. O que me olha dessa maneira? Só de olhar vós-me-ser, eu sinto dor.